Mais um vídeo sobre o Enem e dessa vez a gente vai falar de redação Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon, eu sou o Bruno Neco e você está a bordo do nosso balão de ideias No vídeo de hoje eu quero começar com vocês uma conversa sobre a redação do Enem Lá também a filosofia pode te ajudar e muito em obter os mil pontos tão desejados A redação do Enem divide essa pontuação em cinco competências Eu vou fazer para vocês uma série de dois vídeos, esse e mais um, te ajudando em duas dessas competências Nesse vamos falar sobre a competência número 4, que está super ligada com a coerência e com a coesão do seu texto Ela vai aparecer aqui embaixo por completo, mas o que nós vamos trabalhar hoje é como construir um argumento Como organizar um argumento E já que filosofia é a ciência argumentativa, nada melhor do que voltar às raízes filosóficas para que o seu texto seja perfeito Eu vou demonstrar para vocês quatro maneiras de organizar os argumentos para chegar a alguma conclusão As quatro maneiras elas são de base filosófica, algumas remontam a Platão, Aristóteles e até mesmo a Hegel E essas quatro maneiras você vai poder escolher uma delas para utilizar ou no desenvolvimento ou na estruturação geral do seu texto Vamos começar com a primeira maneira chamada de dedução A dedução é quando eu parto de uma afirmação mais geral, mais universal Eu tenho outra afirmação intermediária ou outras afirmações intermediárias E chego a uma conclusão ligada a um elemento ou alguns elementos particulares Então eu começo com uma afirmação mais universal e chego a algo mais particular Bom, essa organização, se for partindo de duas premissas e uma conclusão É chamada na filosofia de silogismo Um dos clássicos silogismos conhecidos é o de Aristóteles quando ele diz Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal Hoje eu vou ensinar vocês a aplicar essa lógica dentro de um texto dissertativo Vamos então observar aqui Imagina que o tema da redação é participação política no Brasil Se você ler os textos auxiliares da redação, assim na sua cabeça você vai tendo algumas ideias Então imagina que você anota lá no cantinho do seu texto assim 1. Toda mudança social vem por meio da participação política 2. Muitos de nós queremos a mudança da sociedade 3. Precisamos participar da política Assim, essas três frases ou essas três orações, elas estariam ligadas pela força da dedução Então a primeira frase seria a premissa número 1 A frase número 2 seria a premissa número 2 e a última seria a conclusão Como é que eu posso organizar isso em nível de texto, em nível de dissertação? Seria da seguinte maneira É notável que toda mudança de cunho social acontece somente por meio da participação política Essa seria a via mais direta e eficaz de toda a transformação Percebe-se no Brasil uma certa inquietação por parte de muitos que querem ver a sociedade mudada E baseada em valores mais éticos e inclusivos Por isso, faz-se necessária a participação politicamente ativa de todo aquele que quer ver tal mudança Não se pode acreditar, por exemplo, que o cenário será novo a partir da indiferença Perceberam? Aqui eu transformei um argumento dedutivo num parágrafo, no miolo da minha redação Então eu poderia estar usando esse silogismo inicial e transformá-lo numa coisa mais dissertativa Mais esmiuçada, mais clara para o leitor Vamos para o segundo método da escrita, que seria nesse caso então Ou o caminho contrário da dedução, que nesse caso é a indução Aqui nós vamos partir de casos individuais, de elementos particularizados E vamos chegar a uma conclusão mais universalizada Então nós analisamos cada um desses casos, colocamos um lado a lado do outro E tiramos uma coisa nova, uma conclusão nova, que abrangeria um número maior de situações Vamos ao exemplo Imagina que o tema da redação seja Trabalho escravo no século XXI E aí você lê os textos iniciais e tem as ideias para construir o seu argumento indutivo Frase número 1 Várias empresas foram denunciadas nos últimos anos por ferirem os direitos do trabalhador Frase número 2 Só em 2018, 34 dessas empresas denunciadas e fiscalizadas foram incluídas na lista de trabalho escravo Frase número 3 O trabalho escravo ainda está arraigado nas relações de trabalho no Brasil Então aqui nós temos entre as três frases uma ligação de indução Partimos de casos particulares e concluímos uma coisa mais generalizada Vamos agora construir então o nosso texto dissertativo ou parte dele a partir dessa ideia Desde 2011, o Ministério do Trabalho investiga várias denúncias de empresas que, supostamente, ferem os direitos dos trabalhadores Há um crescimento notável dessas acusações, inclusive com registros fotográficos, vídeos e até depoimentos Só no ano de 2018, 34 dessas denúncias se comprovaram Fazendo com que o Ministério incluísse essas empresas na chamada lista suja do trabalho escravo Portanto, evidencia-se que o Brasil ainda sofre, em pleno século XXI, desse mal que muitos acreditavam ter sido superado há muito Então aqui nós vimos a aplicação do método indutivo Vamos para o terceiro método, que seria o método da analogia O que seria analogia? É quando eu comparo duas ou mais realidades e, baseada na primeira, eu chego a alguma conclusão para a segunda realidade comparada Vamos ao exemplo Imagine que o tema da redação seja direitos e inclusão da população LGBT Aí você lê os textos iniciais e você tem as seguintes ideias para construir o seu argumento analógico Vamos lá Animais têm práticas homoafetivas Os seres humanos também têm práticas homoafetivas Os outros animais não são excluídos ou deslocados de sua função original por agirem de forma homoafetiva Dessa maneira, os seres humanos também deveriam não ser excluídos nem deslocados de suas funções Assim, então, vamos transformar a nossa ideia da analogia agora no texto Mesmo no reino animal, outras espécies, além do ser humano Apresentam comportamento e práticas homoafetivas Como albatroses, golfinhos e leões Nessas e em outras espécies, esses animais não são excluídos da comunidade e nem deslocados de suas funções Simplesmente por serem diferentes da maioria Era, pois, de se esperar que em nós seres racionais e bem mais organizados socialmente que as citadas espécies Não fosse uma questão nem um tabu à inclusão e à garantia de direitos para indivíduos com comportamentos análogos Perceberam? Aqui a gente usou uma estrutura da analogia para construir, então, um miolo ali da nossa redação sobre os direitos e a inclusão da população LGBT Vamos agora para a última maneira de argumentar ou método argumentativo que é o método dialético Esse método, ele propõe o seguinte Primeiro você apresenta uma tese, que seria uma ideia, uma afirmação inicial Depois você apresenta uma antítese, ou uma antitese, ou uma contratese Alguma coisa que vai contrário a essa primeira afirmação E por último, você apresenta a síntese Uma conclusão a partir dessas duas ideias iniciais Essa conclusão pode ser conciliadora, ou seja, você concilia as duas teses e melhora o argumento das duas para chegar a uma síntese Ou ela pode ser reafirmadora, ela pode voltar a uma dessas duas teses e reafirmar e melhorar o argumento dessa tese que já havia sido dita antes Vamos para o exemplo Imagine que o tema da redação seja Família no século XXI E você tem as seguintes teses contrárias Primeiro, conservadores e religiosos fundamentalistas defendem a família nuclear como a única possível Por outro lado, psicólogos e sociólogos dizem que existem outros tipos de família E aí a sua conclusão, que nesse caso vai ser reafirmadora da segunda tese da antítese Vai ser a seguinte O que fundamenta a família não são os membros, mas os laços Então agora a gente vai transformar essas ideias num parágrafo ou numa parte da redação Vamos lá Setores conservadores e religiosos fundamentalistas da sociedade São os maiores defensores da cristalização da ideia de família como aquela composta por pai, mãe e filhos O que é chamado de família nuclear Por outro lado, psicólogos, sociólogos e outros setores mais progressistas da sociedade Incluem outras associações de pessoas debaixo desse mesmo conceito Famílias extensas, monoparentais, homoparentais e outras também são consideradas Essa última visão parece mais atualizada, inclusiva e adaptada aos moldes da atual organização social Além disso, a conceituação está mais baseada nos sentimentos e afetos vivenciados entre as pessoas E não simplesmente em seus componentes individuais O amor passa a ser fundamental no lugar do sangue Portanto, a organização das ideias partiu então dali de uma oposição inicial E aí se construiu uma síntese Essas são as quatro maneiras de argumentar os métodos argumentativos que, baseados na filosofia Podem te ajudar a tirar nota mil na redação Ou pelo menos os 200 pontos da competência 4 Esse foi o vídeo de hoje Eu quero que você me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram Onde eu estou fazendo uma bateria de resoluções de questões do Enem Todos os dias uma questão diferente Está aqui embaixo o meu arroba E a partir de hoje também eu vou recolher de vocês uma série de perguntas e dúvidas Para a gente resolver em uma futura live, antes do Enem Espero você lá e até a próxima e bons estudos!